E aí pessoal, tudo certo? Mano, se você não me conhece, meu nome é Hugo Reis Se você já conhece, muito obrigado por estar aqui de novo, rapaziada Mano, o negócio é o seguinte Agora, mano, são mais de meia noite, tá? Atenção, rapaziada Mais de meia noite, mano E o pai tá aqui focado, certo? Pra dar atenção pra vocês gravar uns vídeos diferentes Então, mano, se você puder, se inscreva no canal Tamo na meta aí de bater 100 mil inscritos esse ano Falta menos de, mano, 25 dias pra acabar o ano Falta muito pouco E eu acredito que não vai bater Mas se você puder ajudar a gente aí, vai ajudar demais Nesse vídeo, rapaziada, vai ser a entrega de duas motos, certo? A Start Chumbo, da Rifa E a 100zinha A 100 cilindrada, rapaziada, que a gente fez um sorteio grátis A Start Chumbo, quem ganhou foi o menino daqui perto, certo? Ele mora no Heliópolis Ele vai vir tirar a moto aqui em casa Na verdade, ele já veio, tá, rapaziada? Tô gravando esse vídeo à noite Ele veio hoje no horário do almoço E amanhã cedinho Eu vou seguir viagem pra Piracicaba Pra entregar essa moto Vai ser mais de 500km de viagem Eu só trazei um pouco pra entregar a moto Porque meu carro tava fazendo a suspensão Não dava pra colocar a moto com aquela suspensão que tava Tava muito ruim O carro tava muito duro Pra viajar tava horrível O carro com a suspensão maior ficou muito top Tem vídeo no canal mostrando como ficou a suspensão, certo? Então, mano, amanhã partiu Piracicaba Pra entregar as motos E amanhã também, rapaziada Vai começar o sorteio da meiota Lá no meu perfil, certo? Sorteio da meiota muito top, rapaziada De graça Qualquer região do Brasil pode participar E muito obrigado a todo mundo que tá participando do meu sorteio Seja rifa ou sorteio Tá ficando muito legal Tá todo mundo participando O resultado tá muito top, certo? Lembrando, rapaziada, que essa câmera aqui E esse microfone É de um projeto novo que eu tô querendo fazer Investindo aqui bastante no canal Deixa aqui a sua opinião nos comentários Se a imagem tá legal Fundo sufocado Fica bem profissional O microfone profissional também, certo? Eu gosto de gravar na madrugada Porque não tem moto passando Não tem carro Não tem os cachorros latindo Então o áudio fica padrão Fechou, rapaziada? Fica com o vídeo aí Entrega das duas motos Falou! É rapaziada O parceiro veio buscar E veio com a tropa, mano Dá um salve aí, rapaz Vai sair no canal, ó lá Você é louco, mano Falei pra ele Se fosse eu, ia fazer igual Aí, pai Brinquedão ali, ó Agora você acredita que é sua? Tira ela ali Vamos colocar ali na luz Pra fazer as filmagens É rapaziada Eu tenho a vida aí da nova E já não tava saqueando E ele se calvou Como que explica a história aí Ele comprou 10 Não foi por aí Eu comprei 10 Eu comprei 10 Mas eu comprei 10 Eu comprei mais dois Pra eles E eu comprei 10 E você nem falou ele Já falou Tá só R$9,99 Da hora você comprei R$2,00 E duas motos da sua frente Que louco Mas aí, agora você acredita que é sua, rapaziada? Boa Deus te abençoe Que a motinha Que ela vem carimbada Que ela vem carimbada Que ela vem carimbada Chegando aqui Pra ela sair da cadeira Eu só me estranhei Eu tô ficando Pra dizer E aí, cara Fica aí 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 Não, eu tenho que pagar tudo Niggas são malas como f*** Eu tenho que pagar tudo Niggas são malas como f*** Eu tenho que pagar tudo Caralho, vocês estão legal a falar Não, não, não Vocês estão aqui Pô, tá indo pra ele tudo Amanhã a pessoa não precisa pegar uma frase assim Nossa Olha que esses cara viu É rapaziada mano, a gente foi entregar a montinha Mas não deu ruim Deu ruim fazer o quê Agora é só esperar o becônico chegar, tá ligado E aguardar isso O que acontece Vamos lá Não entendo muito de mecânica Mas elas da partida no meu carro Olha Aí o carro nem vai Só não vou ficar forçando Porque se arrear a bateria a gente não consegue mexer na suspensão Aí que dá problema, entendeu Vamos aguardar aí que isso que acontece Rapaziada Rapaziada, o parceiro até encostou aqui ó Trajadão Falou que ele tem um carro Mano, o corsa dele tá bonito rapaziada Vou deixar o perfil dele e o do corsa na descrição Encosta lá com o baguinho azul E aí, o parceiro tá ali do guincho Bora levar a Fiona pra oficina mano Meu Deus do céu mano É livramento que nem eu falei rapaziada Podia ter acontecido algo pior na viagem aí Em marcha Agora é falar pro ganhador esperar um pouquinho fazer aqui E tem os adesivos no site hein rapaziada Porque ela venceu Bora pra oficina aí Aí rapaziada, resumo Já chegamos aqui na oficina do meu sogro Descarregar o carrinho agora Tá ligado Agora é partir pros prejuízos Pobre é foda rapaziada Não pode sobrar 50 reais na mão do pobre Que já começa a faltar gás em casa Já quebra o carro Fura o pneu da moto Você tá ligado Pobre é bagulho Mas nunca reclamar rapaziada Só agradecer Tá novo de novo rapaziada Mano, o mecânico falou que tem bastante coisa pra fazer no carro Umas revisãozinhas de mecânica Que eu não fiz ainda desde que eu peguei o carro A gente conseguiu arrumar Mas vai ter que estacionar o carro pra fazer a revisão, entendeu? Mas tá aí ó O bichão tá como Tá bonito hein mano, tá da hora Tá sujinho mas tá bonito É rapaziada, acabei de chegar em casa Todo suado Tava na oficina Infelizmente meu carro deu ruim de verdade A gente teve que trocar uma peça Que a gente conseguiu comprar hoje Mas o mecânico falou que não era recomendado fazer a viagem Porque tem bastante gambiarra Do ex-dono que ele fez Só pra querer mandar o carro embora Cabo de acelerador tá emendado As mangueiras de gasolina não são aquelas Então tá vazando gasolina Ele falou que não é recomendado Eu viajar pra Piracicaba com o carro nesse estado Hoje é sábado Então vou deixar o carro segundo lá na revisão Pra conseguir entregar essa moto Rapaziada, às vezes acontece alguns desacertos Na nossa vida E a gente quer desanimar A gente quer olhar só o lado ruim das coisas Mas eu vejo isso como um livramento maior Pode ser que eu esteja na rodovia Lá longe E o meu carro podia quebrar né mano Ainda bem que ele quebrou aqui perto de casa Onde tem oficina O guincho chega mais rápido E tudo mais, entendeu? Queria agradecer todo mundo que encostou lá Onde o meu carro tava Pra tirar uma foto Pegar um adesivo Sempre que vocês me veem na rua Rapaziada Me trombar mano Pode falar comigo de igual Porque a nossa é sempre a mesma fita Fechou rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreva no canal aqui pra ajudar E lembrando que o meu Instagram voltou rapaziada Então tá tendo um sorteio De uma XT660 ou R$17.000 na conta O primeiro link da descrição Vai ser a foto do sorteio A foto oficial Lembrando que é sorteio de graça rapaziada Qualquer um pode participar Não perde a chance Fechou rapaziada É isso Até amanhã Tchau